Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley, e esse é o canal 2.0 Estamos aqui pra mais um vídeo de piscina, né Gabriel? E agora ó, a gente tem que atravessar esta ponte com copos de água numa bandeja Chegar do outro lado, colocar água ali no vidro, ganhar quem tiver mais água no final das rodadas Mas pra deixar tudo mais difícil ainda, temos aqui ó Um balde cheio de bolinhas d'água A pessoa que não tiver atravessando vai ficar ali, Xi, jogando pra tentar derrubar e atrapalhar Pra dificultar, né Gabi? Isso não, é só pegar o copo e levar, e chegar ali de boa, né? Ia ser fácil demais, né Xi? Então pra dificultar, entendeu? Pra dificultar Tem que tomar cuidado, viu? Cuidado pra não enroscar o pé, ou não bater as costas Inclusive, não invente de fazer isso se você não tiver um responsável te acompanhando E nem se tiver um responsável, porque eu não sei porque que a gente tá fazendo isso Então, tem isso também Né? Mas enfim, vamos lá Mas antes a gente vai pedir pra você deixar o seu like aí pra gente É isso aí Se inscrever nesse canal se você não for inscrito e bora começar, Gabi? Bora, quem vai primeiro, Xi? Para ou ímpar, né? Par Ímpar Ganhou! Então você começa! Eu não quero começar! Não, eu ganhei e eu decido, né Rafa? Não A produção fez assim, ó Ah, então tá Você começa, meu amor Então eu pego aqui Nessa primeira rodada, então, eu tenho que levar um copo, Gabi Um copo, ó Um copo de água Tá cheio de água, tá vendo? E você pode jogar só três bolinhas de água em mim Tá bom, combinado, Xi Certo? Quem levar mais água ali, ganha, né? Certo Pode, Rafa? Vai, Xi! Cuidado! Toma cuidado, Xi! Toma cuidado! Ai! Xi! Cuidado! Errou! Cheguei! Uhul! Cheguei! Não, nadinha Você foi muito bem Foi bem, foi bem Agora Tomou só uma aguada aqui, ó Agora é sua vez, Gabriel Um copo e três bolinhas eu posso jogar Vai lá Ai, Shirley! Você tá jogando na... Tá mirando na cabeça Chile aí Nossa! Não tava mirando na cabeça, tava mirando no copo Errou! Nossa! Muito bem, hein, Gabriel Ai, essa bolinha dói Dói Vamos então pra segunda rodada Que são três copos, é isso, Rafa? Quantas bolinhas? Cinco bolinhas Ah, vai, hein Ah! Eita! E no rosto, não! Desculpa Não Ai, errei Ai, Shirley Ai, joguei pra fora Ah, nossa Tudo isso de água Uhum Então agora é a minha vez E você tem cinco bolinhas Vai lá Calma, espera eu começar a andar Naquela hora que você jogou Antes de eu começar a dar meus primeiros passos Vai, 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 faz Vai, vai, faz Ai, minha perna Por que você fez isso? Ai, Shirley No meu esôfago Quantos dias foi, gente? Passei Passei Ok A produção falou o seguinte Que não vale mais ir de costas Porque de costas tá muito fácil Então agora a gente vai com três copos de novo E cinco bolinhas E tem que ficar virado pra frente Não pode acertar no rosto Gabi, não vale Falta mais uma Mas não vale, depois que terminar de passar Cada um tem sua estratégia, né, Rafa? Ah, encheu, ganhei Não, não ganhou Não é assim Rafa, encheu aqui E agora? A gente põe outro vidro, pode deixar Põe outro vidro Então tem que pôr agora Porque ele não cabe mais A Shirley tá indo muito bem Ela já tem encheu o vidro A produção tá trocando o vidro Parabéns, C Muito bem Mas ainda falta a minha rodada Certo E eu vou fazer de tudo pra chegar com três copos Três copos Três copos É com você esse aqui, ó Obrigado Um, dois, três Que isso? Que bem trecho de levar a boleta, Rafa? Pode, não pode produção Protegendo, Rafa? Não, segura na bandeja Na bandeja Mas tá na bandeja Sim Tá na bandeja Ai, Shirley Para Não, derruba Para Para Ai, Shirley Ah, derrubou meus copinhos Que isso a gente tem que fazer Não Pode aquilo, Rafa Claro que vale Ele já pode ter que fazer Na bandeja Mas vale E agora, Gabi Tá ficando difícil Tá ficando difícil A gente vai pra Cinco copos E cinco bolinhas Dez bolinhas Dez bolinhas? Ah, dá pra jogar dez Cinco copos Cinco copos Olha que bela torre E eu posso jogar dessa vez Não são cinco bolinhas São dez bolinhas Você ouviu isso, Shirley? Eu posso jogar dez Eu já tinha jogado dez da outra vez 1, 2, 3 e... Vai, jornalagem Pronto, pronto Não vale, Gabi Não vale Gabi, para Ai, eu vou fazer igual Você vai ver Complicou O Gabi foi desclasticado Foi Eita Foi desclasticado Infelizmente, a Shirley perdeu toda a água Porque o vidro dela quebrou Você tacou Ô, Rafa Não pode valer Quando a pessoa já desceu aqui E ficar jogando ainda as bolinhas É, verdade Eu tenho razão Claro que eu tenho razão Não pode Na minha vez, eu não posso fazer isso Não Agora eu vou ter que fazer Não Ah, por quê? Eu vou colocar o balde Coloca o balde dele ali, ó E eu vou tacar o monte Quando ele chegar aqui É É o seguinte, Andy Por cá Foi culpa da Shirley, hein O Gabriel recebeu uma punição Por ter jogado um monte de bolinha Quando eu já não estava mais na... Na ponte Então, ele perdeu toda a água dele Que foi colocada no meu balde Shirley, antes eu queria pedir desculpa A todos os envolvidos Tá? É... Quem sabe se eu pedir desculpa A produção fique com dó E retire a punição Não, não vai retirar Então... Porque sua água já está no meu balde E isso é pra você aprender A seguir as regras corretamente Ninguém falou que não podia jogar lá Mas, Gabi, tá implícito, né? Tá bom, então tudo bem Eu ainda posso me recuperar, Si Porque chegando lá Eu posso sem querer tropeçar no seu balde E derrubar as farras Ai, Gabi, você está vendo, né? Não, brincadeira Ó, são cinco copos agora E quantas bolinhas Deus tocar no meu coração? Não, são dez Dois, três e... Balen! Ai, Xi! Ó, amor, para! Para com isso Ah, você derrubou quatro? Agora, gente É a última rodada E essa rodada Eu não vou dizer que é a rodada decisiva Porque, assim, o Gabriel já não tem mais chance de ganhar Como é que tem? Mas a gente vai fazer com cinco copos também, Gabi Você passa de lá pra cá E eu passo daqui pra lá A gente vai atravessar a ponte Quem chegar primeiro e colocar a água dentro Aí acabou, entendeu? Não Não? Não está prestando atenção Um, dois, três e... Foi! Sempre devagar Ó, cuidado aí, ó Vamos... Vem pra cá Vamos bolar um plano, Xi Tipo... Você passa aqui por trás E eu passo por lá Olha, quase você me empurrou Porque eu estou me empurrando? Você que me empurrou, Xi Não, se você não cai, os dois caem Vai rodando, vai rodando Xi Vem mais pra cá, fora de graça Vamos rodando, vamos rodando Gabi, você derrubou Ah, Xi, você derrubou o meu Não, não empurra Shirley, Shirley Não, 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 não Não! Ah! Ah! Eu não preciso nem dizer nada Que eu ganhei Porque eu tenho mais água No meu balde Vale, produção? Vale? Derrubou na piscina? Vale, vale Que esse era o objetivo Do jogo desde o começo E aí, pessoal? Você gostou desse vídeo? Não esquece de deixar o seu like Aí pra gente Se inscreve no canal Se não for inscrito E, Gabriel? Calma aí que meus calpinhos estão aqui ainda Ah, não estão nada Podíamos olhar para ele? Aham, a gente se vê no próximo vídeo Obrigado por ter assistido, pessoal Tchau! 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 Tchau!